Olá amigos do Caicó em Foco, hoje estou aqui nesta quinta-feira no bairro Boa Passagem, bem aqui ó, por trás do supermercado Queiroz, aqui pra vocês verem aqui a parede de trás do supermercado Queiroz, a caixa d'água e aqui fica a residência do José Maria, José Maria Mototax, como é mais conhecido aqui em Caicó, ele que tá passando aí por uma barra, né, e a gente aqui do Caicó em Foco vai tentar ajudar o José Maria Ele, desde março, está sem trabalhar, porque ele, devido a diabetes que ele tem, sofreu derrame no olho direito e depois um derrame no olho esquerdo e perdeu praticamente a visão Então não tem condições de trabalhar, sete meses sem trabalhar e ele vem aí lutando pra conseguir realizar dez aplicações, de dez a doze aplicações de um medicamento Pra vocês terem ideia, o medicamento, cada ampola da aplicação, tá, a aplicação custa oito mil reais, mas o José Maria e a família conseguiram esse valor desses medicamentos Esses medicamentos via a justiça, né, pelo Ministério Público, a família já tem o medicamento O que a gente tá pegando é as aplicações, que é com o médico particular, cada uma custa em torno de quinhentos, seiscentos reais Então daí, pelo menos seis mil reais o valor que o José Maria precisa pra tentar recuperar essa visão que, segundo os médicos, com essas aplicações ele pode voltar a enxergar A gente vai entrar aqui, conversar, bater um papo com o José Maria, nós recebemos o apelo aí, inclusive, da família, né, os filhos, o genro E a gente, claro, veio aqui também fazer esse pedido pra você que segue, se você não pode ajudar aí fazendo um pix, mas compartilha a matéria pra que outras pessoas vejam e possam ajudar Você é mototaxista também, conhece o José Maria, vamos dar essa força e ajudar o mototaxista José Maria aqui de Caicó José Maria, eu queria que você falasse um pouco sobre esse problema que você adquiriu Primeiro foi por quê? Você tem diabetes? Qual é esse processo aí que você tá dessa doença? Bom dia, é tal da diabetes, tal da diabetes, deu um derramo no meu olho direito, aí eu perdi o olho e agora o outro deu derramo também E eu não vejo, a diabetes fez isso aí comigo, né, a doença dessa, infelizmente Então você acabou perdendo a visão dos dois olhos? A visão dos dois olhos E os médicos falaram pra você que tem ainda a esperança de você conseguir voltar a enxergar, mas você precisa tomar uma medicação, que inclusive é uma medicação cara e é aplicada pelo médico Com certeza, uma medicação, pela defensoria a gente arrumou o medicamento, agora tá faltando as aplicações pra tomar no olho, né, as aplicações pra ver se melhora alguma coisa Zé Maria, e você, pra quem tá assistindo aqui a reportagem, sabe, você é conhecido, bastante conhecido aqui em Caicó No centro ali você trabalha como mototáxi, ali bem perto do Usa Confecções, P. Araújo, né, ali na Avenida Seridó, naquela praça ali, é onde você, o seu ponto que você sempre trabalhava? É ali, vizinha Souza, Fernando Caicó, farmácia Caicó, eu trabalho ali muito tempo, 27 anos de mototaxista E nesse tempo, desde março, que você não consegue mais trabalhar por conta desses derrames que você teve? Com certeza, com certeza, parou de vez, tudo Como você contou aí pra gente, e tava contando também em off, né, você tem já como receber as medicações, mas o valor que tem que ser pago é para o médico fazer essa aplicação, né, não pode ser feito, por exemplo, num hospital ou num posto de saúde, pra quem não entende, né, essa aplicação não pode ser feita assim no posto de saúde É, não, essa aplicação é pelo médico particular na clínica, aí eu não tenho condições, aí a gente entrou na defessoria pra ver se facilitava esse pagamento, de 650 a 700 cada aplicação Hoje quem tá nos assistindo e vai querer ajudar, com certeza, a turma que segue aqui o Caicó em Foco sempre, atende nossos apelos, né, o valor mais ou menos estimado, são 10 aplicações, né, que você tem que fazer? É, de 10 a 12 aplicações, dá de 5.600 a 6.000 reais Então é por volta de 6.000 reais, pessoal, que a gente tem que levantar aí pra que essas aplicações sejam feitas e o José Maria, José Maria possa ter essa esperança de voltar a enxergar a sua visão normalmente e também, com certeza, você tem esperança de, com essas aplicações, voltar a trabalhar? Tem muita fé em Deus, tá batalhando e tem que ter muita fé em Deus, é difícil, mas a gente chega lá Então tá aí, a gente vai fazer mais uma vez esse apelo pra você que acompanha aqui o Caicó em Foco Você que conhece, já pegou corrida com o José Maria, né, já viu ele aí trabalhando nas ruas de Caicó E tá sabendo agora essa história, você que é amigo aí do José Maria, mototaxi Você que é mototaxista, né, por que não faz um pix aí, dá uma ajuda Vem até aqui a casa do José Maria, fico aqui no bairro Boa Passagem, por trás do supermercado Queiroz, casa 578, né Bem por trás aqui do supermercado, na parte da caixa d'água aqui, perguntando, todo mundo sabe onde é E você pode trazer essa ajuda aqui pessoalmente, ou através do pix, você tem o número do pix? Pode vir aqui pra gente falar, como é o nome da senhora? É de Leuza É de Leuza, a senhora é esposa do José Maria Sou uma desfilha dele Dona Ed Leuza, qual o pix, pra quem tá assistindo, pode fazer pra ajudar o José Maria? Pronto, é o pix do meu filho, que tem o nome dele, inclusive tem o nome dele, José Maria, nascimento da Silva Júnior Olha aqui, a gente vai colocar na tela, né JP, o pix é o CPF 016-658-64478 CPF aí, o nome é José Maria, nascimento da Silva Júnior Esse é o número do pix pra gente ajudar o José Maria José Maria, vamos torcer que as pessoas possam mais uma vez ajudar aqui o nosso canal Caicó em Foco Fazendo o que a gente tá fazendo nesse apelo Pra ajudar você, que você conseguiu fazer essas aplicações Que realmente é o que mais interessa, que você possa conseguir voltar a enxergar Sim, senhor, se Deus quiser E eu agradeço, obrigado a todos que ajudaram E que eu desejo saúde para todos Que a gente tem E aí E aí